E aí E aí E aí E aí Obrigado. Olá. Olá. O que é que é que eu sou? Dêvemei nama. O que é que é que eu sou? Ou como é que é? Well, do que é que eu sou? É que é só ir ao nosso grupo em 12 dias. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Par roll no canal e ative o sininho para tivesse notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal,rupainte ou ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Sim! Este não funciona. Em volta de fичесamento, Knowledge não fica com значinho e x. Lelo que está a partir de um ponto a." Como assim, né? A gente não tem a palavra da 1, e você pode dizer que pelo menos temos nós. Então como se você fosse o primeiro, você pode dizer que o mais nos Chris tem em um nome. Por exemplo, você vê como se você, você vê como se você vê como se você vê como se você vê como se você vê. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um pouco sobre o passo, recondicionalmente o passo, se torna adagir. Essa pergunta é aqui. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Se for 50 x e cada vez, menos, 20 xy. Não for 100 vezes. 10 vezes a ordem, não é quase 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 quase. Se inscreva no canal. Seja bem como se ele for o fundo, se ele for de uma boa parte de mesmo, se ele for de uma coisa de uma coisa de um toische, se ele for uma coisa de um for a pessoa de um aumento da mesma coisa, Então, se ele for kleoflore, com eles togue uma outra coisa, If ele for a pessoa de um aumento da mesma coisa, por uma grande parte aqui então ... não o porquê Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, vamos usar o tomo, o tomo, o tomo, o tomo. Certo, o tomo, o tomo é cego. Por exemplo, não podemos ver o tomo. Por exemplo, não podemos ver o tomo, não podemos ver o tomo, não podemos ver a tomo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. nem de fazer isso, porque é isso. Então, em dia, você está dizendo que tem essa situação, você não está dizendo que tenha uma força diferente, por isso você não está dizendo que você não está vendo isso. você tem um jeito nem um jeito. Se eu não tiver uma força diferente, você não vai achar que isso vai ser melhor. Então você não está dizendo que você tem uma pessoa diferente. Se você não consegue entender que Se tiver alguma pergunta, se você quiser fazer, você pode tomar uma pergunta? Se você quiser você quiser... Não, não, não. Porque aquele primeiro, quem deve ter 0 Southernطíquo, Então ele tem, que vai ser mais baixo, como se tem na base, que vai ser 1, que vai ser 5, que vai ser bem interpretado! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou falando sobre todo o mundo. Mas, quando você viu o mundo, você precisa de cada um mundo. É, você precisa. Então, eu vou falar isso. Como é que você vai falar, você vai falar como é que você pode falar. Você pode falar sobre todo o mundo. Eu não estou falando muito sobre isso. É assim que os outros direitos existem. A cada 4, 6, 3, 5, 5, 5, 5, 5. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas isso é importante. Como se tornou a uma forma, não tem que não ter perdido. Como sequer a uma forma, não é uma forma, não é uma forma que não se tornou a uma forma, E assim Jesus, quando o meu amor tem muita energia, não é? Então, não é isso? Isso vai ser verdade. Então, Agora, temos um combo de coisas. A aba de prata brilhante, a collante , p olha q. Aqui tem 23. Aqui representatives, aqui também instarei a lado q, é isso significa que é 14. Então, nesse soar aqui doPHки, Vinha ali tru naquitra de engana, Hathabu gana hathara muda de bala aonde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto